Com a queda da Selic, aonde investir? Fundos imobiliários ou os famosos ativos que pagam a taxa de IPCA mais 6? Os FIIs geram a oportunidade de investir no mercado imobiliário de forma acessível e com diversidade. Já os títulos conhecidos como IPCA mais 6 são operações que protegem o investidor da inflação. Vamos analisar cada um para que você tome a melhor decisão em linha com o seu objetivo e perfil. Começa aí? Eu começo? É, pô. Ah, eu começo? Eu tive essa abertura, pô. Tá bom, então eu começo também. Fala, Gerson. Tudo bom? E aí, Dani? Debate importante aqui, hein? Ó, seguinte. IPCA mais 6, eu vou falar um pouquinho da NTNB. Tá bom. E depois fundos imobiliários. Esse debate tá calorado aí nas mesas de mercado, né? Por quê? Porque voltou IPCA mais 6, né? E aí quando voltou IPCA mais 6, a gente teve essa discussão. Fundo imobiliário sempre foi um bom pagador de dividendos, continua sendo um bom pagador de dividendos. Verdade. É, e agora a gente tem, por exemplo, o Tesouro Selic pagando IPCA mais 6. Então volta aquela discussão, pô, você recebendo IPCA mais 6, livre de risco. Muito bom. Pô, faz sentido você continuar investindo em fundo imobiliário? Faz total. É que eu acho que até de onde surge esse negócio de IPCA mais 6, né? Acho que quando a gente vai olhar historicamente, né? E acho que parte aqui do nosso dia é fazer conta, boa parte dele, né? Então quando você vai olhar historicamente no Brasil, todas as vezes que a gente teve uma taxa dessa magnitude, ou seja, toda vez que o título brasileiro pagou inflação mais 6%, que é o tal de IPCA mais 6, né? De rentabilidade. Quem adquiriu títulos nessas taxas naquele momento, seja por qual for a razão, etc. Quando isso é projetado nos anos à frente, ele é basicamente um investimento imbatível. Então quem comprou IPCA mais 6 lá em dois mil e tanto, olhou 20 anos depois, esse foi o melhor investimento. Então isso foi feito em várias janelas do passado e acaba sendo uma matemática verdadeira, que se não for o melhor, ele sempre é um ótimo investimento quem compra IPCA mais 6. E acho que a história disso tem dois fatores, né? Um é que qualquer juros reais de 6% é muito alto. Então só pra vocês terem uma ideia aqui, a gente tá aí no meio aí praticamente do ano 2024. E esses juros reais nos Estados Unidos, a NTNB de lá é 2%. Isso que já é quase máxima histórica das taxas reais por lá. Então esse mais 6 já é basicamente um prêmio real muito alto para um país do tamanho do Brasil. Então acho que isso já é o ponto 1. E o ponto 2 é que o Brasil historicamente é um país de bastante inflação. Então a outra parte da conta que é o IPCA, então o mais 6 é bastante coisa, e o IPCA no Brasil historicamente ele é alto. Então, e se ele fica baixo, você percebe nas séries históricas de inflação, ele é baixo por pouco tempo e alto por muito tempo. Então você basicamente numa série mais longa, e quando você vai comprar uma NTNB, uma coisa de inflação, não é pra um ano, dois anos, você vai ficar ali 10, 15, tem até NTNB 2060, por exemplo. Então num longo prazo, essa história de inflação alta, e esse mais 6 é um baita prêmio, é por isso que tá esse burburinho no mercado, porque todas as vezes que chega nessa taxa apita aí os alarmes das calculadoras dizendo que nessa hora geralmente é uma boa hora pra alocar. E é. E é. Mas assim, olhando também pra fundo imobiliário, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, pô, os fundos imobiliários estão pagando quanto? Então vamos pegar a mesma métrica. Quando você faz a mesma métrica e olha pra fundo imobiliário de tijolo, papel, eles pagam em média IPCA mais 8, isento. Que eu acho que inclusive o isento... Que a NTNB tem IR. Tem IR. Então eu acho que a gente parte daqui. Então vamos lá. IPCA mais 8 já é acima de IPCA mais 6. Então o fundo imobiliário hoje paga mais do que uma NTNB, por exemplo, pagando IPCA mais 6. Além disso, tem o IR... E tem dividendo mensal, né? Que a NTNB normalmente são cupons ali com períodos maiores, né? E tem o risco do reinvestimento, né? Você receber um cupom. Você não consegue comprar de novo IPCA mais 6 porque pode ter mudado a taxa. Então esse cupom vai ser reinvestido a outra taxa, talvez menor, porque você recebe com períodos mais longos. Com o imobiliário todo mês você pode comprar mais cota, né? Então é isso. É IPCA mais 8, mensal, isento de imposto. No melhor dos casos, você vai pagar 15% de imposto ali no NTNB. Então... Eu acho que, turma, nessa linha, apesar desses alarmes acenderem que IPCA mais 6 é um ótimo investimento, o tempo também tem mostrado pra gente que é óbvio que essas contas valem a pena ser feitas, que a gente sempre monitora o passado pra tentar olhar os padrões que os mercados repetem, etc. Mas é bem verdade também que pós-pandemia, vamos dizer assim, muita coisa no mercado mudou de relação à inflação, os juros, a economia. E a gente tem cada vez mais convicção que ter menos convicção talvez é o ideal. Então não é tudo no NTNB mais 6, não é tudo nas ações. Então esse é um bom ponto também, como a gente fala. Talvez a gente está acostumado a me ver aqui falando de bolsa e que o Gerson está falando de renda fixa, né? Qual que é o ponto importante? Quando a NTNB está estressada, esse IPCA mais 6, isso é um indicador, normalmente, que a bolsa está barata. Porque a gente teve uma saída. Mas também não precisa dizer que é pra comprar tudo de ações. Então nessa mesma linha, olha que interessante, talvez você vai ter um IPCA mais 6 do NTNB, que é um risco Brasil, você vai ter um pouco mais de risco, talvez, no fundo imobiliário, mas pra capturar esses 2% a mais com o IPCA mais 8, pra receber mensal, vai ter uma carteira híbrida aqui, de um pouco de cada ativo. Talvez interessante, o pessoal vai comentar, que não tem só a NTNB, né? Pagando IPCA mais 6. Você vai pro crédito privado, como a gente fala, um CRI, um CRA, uma debênture, principalmente a parte de infraestrutura, que é muito atrelada ao IPCA, você vai ver até pagando mais que isso, né? IPCA mais 7, IPCA mais 8. Só que, importante, e até no fundo imobiliário você pode explicar melhor, vai pra NTNB, dá pra gente dormir um pouco mais tranquilo. Quando você vai pra fundo imobiliário ou por risco de, por uma empresa, você vai ter que ter um pouco mais de curadoria, não dá pra fechar os olhos, eventualmente, e comprar qualquer ativo pela taxa, né? É isso aí. Então, IPCA mais 8. O que você olha no momento aí? Mensal, isento, legal, mas tem risco, que é o que você mencionou. O que a gente olha aqui, tá, pessoal? O que a gente olha aqui em termos de risco? Em sua grande parte, dois riscos. Você tem o risco de crédito, pô, do cara não te pagar, né? Nas debêntures, eventualmente, em fundo imobiliário acontece a mesma coisa, pô, o inquilino não te paga, o devedor não te paga. E dois, o risco de vacância. O cara vai embora daquele prédio, daquele imóvel, pô, tu vai ficar na mão também. Então, são dois riscos que tem que se levar em consideração aqui quando você investe em fundo imobiliário. E tem um ponto também, que aí eu acho que, aquilo que a gente fala, né? Normalmente no mercado, quando você tem mais prêmios, você tem alguns poréns, que é isso que o Dan comentou. Então, uma diferença importante também é na liquidez. Então, a NTNB, normalmente, é um ativo super líquido, você tem aí, né? O mercado transaciona bilhões de reais, então você tem mais facilidade para sair. Se você comprar um título privado ou até um fundo imobiliário, você também tem que se atentar, se você vai precisar desse investimento. Mas aí, um ponto importante também, né? Normalmente, como eu comentei, IPCA mais 6 é muito atrativo, seja em FI, seja na renda fixa, no horizonte de tempo. Então, assim, já, se eu tenho aqui um dinheiro que eu vou precisar daqui a três meses, é uma baita oportunidade de comprar IPCA mais 6, sinceramente, não vai fazer diferença essa grande taxa que a gente está falando. Se você investir 5, 10, 15 anos a IPCA mais 6, normalmente é um grande investimento. É o melhor? Ninguém sabe. Por isso que a gente está falando da diversificação de você estar aqui nos dois portfólios. E um ponto legal também, né, que a gente fala dessa parte de diversificação, que a gente fala muito de IPCA, porque ele é emblemático, mas, por exemplo, você tem outros produtos no fundo imobiliário, não é IPCA mais 6, mas é SDI mais 3, é SDI mais 4, que também, historicamente, é um baita retorno, porque igual o Brasil é um país de inflação alta, também é um país de juros altos, historicamente. E tem fundos imobiliários que tem a carteira dos dois, né, um pouco de IPCA, um pouco de inflação, e volta na história de diversificação, talvez seja o melhor caminho, né? 100%. Inclusive, a gente tem visto ao longo do tempo, nos últimos anos, mais fundos nascendo com SDI mais. Por quê? Porque também, acho que é uma parte importante aqui de rentabilidade dos fundos, então, pô, compor ali a carteira com em TNB mais 6, uma debênture, fundo imobiliário, que paga IPCA ou CDI, putz, o cara vai estar navegando em todos os investimentos. É, e vai de novo, né? Investimento, realmente, o melhor investimento é aquele que é adequado para você. Então, por exemplo, se você está fazendo esse investimento na pessoa física, nós aqui, tem muito interesse em você olhar, talvez, um pouco mais os fundos imobiliários pela questão da isenção de IR. Se você vai investir esse dinheiro na sua empresa, que não tem isenção de IR, por exemplo, nessas classes, é melhor, talvez, você está a considerar em TNB, talvez você vai querer correr menos risco, taxa da sua empresa, ou é reserva que você tem de investimento da sua empresa, você vai correr menos risco. Então, não tem investimento melhor ou pior olhando um único prisma. Você precisa fazer uma análise mais completa em relação à sua necessidade de liquidez, seu prazo, o horizonte de investimento, e, de novo, se ele faz sentido do seu perfil de risco. Perfeito. Porque isso, eventualmente, faz toda a diferença. Poxa, IPCA mais 6 é bom, mas, pô, eu achei o IPCA mais 8. Se IPCA mais 6 é bom, mais 8, então, é o melhor do mundo. Se está pagando 200, ou 2% a mais do que a NTNB nesse retorno, é porque ele tem mais riscos, seja de liquidez ou de crédito, atrelado a isso. Então, atenção redobrada também para essas verdades que são criadas, olhando uma única ótica do investimento, você precisa ver, e daí, portanto, talvez, de acompanhar a carteira. A gente tem, inclusive, recomendações sobre renda fixa. Então, a própria questão de NTNB, se compra a NTNB 2025, a 35, ou a 45, qual é a gente que gosta mais? A turma de renda fixa lá, junto com a turma de macroeconomia, soltou um relatório, então o seu assessor pode te ajudar com isso. Carteira de fundo imobiliário, tem esse blend também, né, Dani? 100%. A gente tem carteira de fundo imobiliário, carteira de fundo listado, que não é só fundo imobiliário. Está falando fundo imobiliário aqui, mas, pô, a gente tem fundo de infraestrutura, a gente tem o FIAGO. Tem muito IPCA em fundo de infraestrutura. Muito. Então, assim, a gente tem muito veículo disponível para você diversificar a carteira, e a gente tem carteira recomendada para você seguir, né, as melhores opções aí que você tem no mercado. Boa turma. Então, acho que o recado é esse. IPCA mais 6 é um... Vamos dizer, uma frase que chama a atenção de qualquer investidor, por essas questões que eu comentei aqui no passado, sempre trouxeram um grande retorno para quem aplicou nesse momento. Mas, de novo, para frente, o melhor caminho é estar bem assessorado para entender se esse IPCA mais 6 é um bom investimento para você, em que prazo, em que ativo e com qual horizonte, né, de risco que você quer correr. Então, isso, a nossa assessoria vai ajudar vocês a tomar essa decisão. Mas, sem dúvida, nesse momento de grande volatilidade é onde aparece a grande oportunidade de comprar ativos aqui descontados, como a gente fala, ou estressados, né, para quem tem um horizonte de tempo melhor para carregar as posições, né, Dani? É isso aí, pessoal. Então, resumo, invista de forma diversificada. E, pessoal, a gente falou bastante sobre diversificação, talvez assustou um pouco aí o que é isso, né, como que eu consigo ir. A gente tem, né, diversos relatórios que explicam direitinho em como que você pode aplicar isso no seu portfólio. A gente vai deixar aqui no link esses relatórios. E nessa parte de renda fixa, a gente falou aí várias sopas de letrinhas e ativos diferentes, né, a gente também tem um calculador de renda fixa para você simular cada ativo que você vai comprar, a cada taxa, a cada prazo, e qual é esse retorno projetado à frente. Então, a tecnologia ajudando aqui as sopas de letrinhas ficarem fáceis aqui na sua tela, pessoal. Ainda tem que fazer mais um, né? É, você tem que só fazer a bateria rapidinho também. Tchau, Dani. Seja feliz, boas férias. Vou ficar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.